Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui no carro Comprei mais um pano Que eu vou fazer as outras portas Tem um vídeo aí que eu fiz das portas dianteiras Mas eu só mostrei Instalado, né? Mostrei sim o prudo já O resultado final Só que a galera aí nos comentários O pessoal aqui mais próximo Falou assim, ah, faz o vídeo completo Coloca, você fazendo passo a passo Então galera, hoje Como falta as duas portas Traseira, eu vou fazer diferente Vou colocar passo a passo aí De como eu montei De como eu estou colocando Esse pano novo no meu carrinho Então galera, acompanha o vídeo Eu já vou começar aqui retirando As portas E começar a montar, né? Chegou aqui agora, se inscreva no canal Ativa aquele sininho para não perder A notificação dos próximos vídeos E bora que bora E aí galera Já estou aqui em cima Vou fazer essa mesa aqui de vidro Que é plano, né? Para ficar melhor Para eu poder encaixar Eu estou aqui com as duas tampas Da porta, ó Eu vou higienizar elas Eu vou tirar todas essas coisas aqui, ó Para poder começar A trocar o pano aí Eu estou fazendo no meu carrinho No meu Sherry Que carinhosamente eu dei o nome dele De Lecheba, né? No meu Lechebinha Mas se o seu carro For assim, ó Tivesse O pano O plástico Não importa Mas se for assim Parafusado, galera Ó Tá vendo? Dá para vocês fazer também, tá? Acompanha aí Que dá para fazer em qualquer carro Talvez você tenha um carro aí Mais Mais antigo Que seu Seu pano está sujo Que esse aqui está muito cartido, ó Por isso que eu estou resolvendo Uma Personalizar o carro Para ficar do meu gosto E outra Para ficar novo também, né? Retirei esse Retirei esse pano velho Mesmo se ele tivesse novinho Eu ia fazer Para personalizar o carro Que é muito gostoso Você está dirigindo um carro Da sua maneira, né? Personalizado Com sua cara Então, galera Dá para fazer em qualquer carro Se for parafusado aqui Vai acompanhando o vídeo Já vou deixar aqui na bancada E E galera Para Colocar ali É Eu estou usando aqui Um adesivo, ó Eu estou colocando um adesivo de contato É uma cola de contato Ela parece aquela cola de sapateiro Mas Porém A função dela É De contato É de colar Entendeu? E futuramente Se quiser tirar É fácil De retirar Ela não cola cola Igual uma super bonde Igual uma cola de sapateiro Ou outras colas Com alto poder De fixação Ela já Diu o nome É contato Então vai fixar muito bem Enquanto não mexer Ela vai estar ali No dia que quiser Puxar Tira Sai de De boa Então vou começar, né? Vou Limpar aqui E já vou mostrando Eu retirando Essa parte aqui Como que é Que eu estou fazendo Para Personalizar E tirar meu carro Aí galera Já higienizei As duas portas Já limpei Todas as foeiras Aqui E agora Já eu tirei também As faidas aqui Isso aqui é fácil Tirar Pelo menos do meu Foi fácil Que é só presídia Apertou a presídia Ao contrário E liberou Soltou O que eu vou fazer Nessa porta aqui Galera É o mesmo procedimento Que eu fiz Nas outras duas Da frente E que eu vou fazer Nas duas de trás Então fazendo Essa aqui Dá para saber Como fazem todas É a mesma coisa Não muda nada Agora eu vou tirar Esta A tampa De esparacusar aqui Mostrar para vocês Aí galera Depois O vídeo Desparacusou tudo Veja Ela solta Facinho Aqui E hoje O vídeo está difícil Viu galera É cachorro latindo É Bicho cantando É Carro de Vendendo do povo Mas é assim mesmo Fazer vídeo No alívio Tem jeito não Aí galera Depois que Desparacusou aqui Ele solta Ele solta Aí tem mais um aqui Veja Veja A tampa Tá vendo Onde que está O pano é só Essa parte aqui O outro ali É a capa Por isso Por isso que é fácil Personalizar A galera Ver Montado no carro Acha que é difícil Aí fica com medo É super simples Só acompanhar Os parafusos Tirar E E depois Colocar no mesmo lugar Os mesmos parafusos Tá aí galera Igual O que que faz O próximo passo A gente vai tirar Essa capa aqui Velha Eu não quero mais Não coloca uma por cima Da outra Tá galera A gente vai tirar Ela com cuidado Ó Eu não quero mais Tirou Tá vendo Agora Nessa parte aqui Ó Se ficar um pouco Sujo Assim Igual tá aqui É Dá pra limpar Viu Pega uma lixa média Eu vou passar Lixa média Não vou mostrar aqui Pra não atrasar Muito vídeo O vídeo Ficar muito longo Mas é só passar Uma lixinha Média aqui Não precisa ser Muito caprichado Não Só pra dar aquela Pra dar aquela Fixação legal E Você desocupa Toda a bancada Agora né Que a parte principal É essa aqui Que eu vou mostrar Pra vocês Galera O segredo Tá aqui Ó Agora você vai pegar O seu pano Né Que você vai trabalhar Aí Que você escolheu Olha Eu sou aqui Do São Mateus Na Expressão A galera toda sabe Eu comprei Esse pano Em lojas Que trabalham Especificamente Com materiais Pra carro Faz reforma De interior De carro Eu comprei Lá na Junior Couros Né Fazendo Mexendo Aqui pra ele Ele Faz reforma De banco E vende Todo esse material Aqui também Galera Então Agora Essa parte Aqui ó Você colocou O material Na sua bancada Agora O que que vocês vão fazer Com O próprio pano Que você estirou Lá galera Ó Você vai colocar Em cima Aqui Na posição Que vocês estão Querendo trabalhar Ó E fazer O O molde Positivo Aqui ó Colocou Certinho Né Ó E agora Vocês vêm Com a caneta E riscam Aonde vocês querem Que vai dar Fazer o corte Ó Riscou Ó Riscou Ó Marcou Aqui Que é o tamanho Né Que já é do pano Que tava na porta Não vai der erro Essa parte do buraco Aqui galera Vocês não cortam Tá Deixa pra cortar Onde tiver Instalado na porta Ó A cama Não vai mostrar Mas tá o risco Aqui Agora é só cortar Né Pegar a tesoura Cortar E já vou mostrar Pra vocês Como vai ficar Aqui o resultado Da minha Do meu pano Pronto Pronto galera Tá aqui ó A marcação Da porta Né O pano É esse aqui ó Parece que não Parece que não é igual Mas é Tem que sempre deixar A mais Tá galera Deixa as bolas Super maior Não corta o tamanho Certinho Daquele pano Porque ele tá Incolhido E você precisa De espaço Pra espichar ele Então não corta No tamanho certinho Sempre corta Sempre borda Passando Tá Pega os pedaços Aqui das bordas Sempre passando Um pouquinho Se eu colocar Aqui ó É o pano O pano velho Aqui ó Um pano novo Pra tirar o molde Tá vendo É maior O que eu cortei Cortei maior Porque Depois que fixar lá Aí você vem com E faz o remate Se precisar Beleza Não precisa remarcar Pontos aqui ó Os furos E nem precisa remarcar Essa boca aqui Deixa pra fazer isso Como acabamento Aí galera Já Com a parte Que já sei Colocar do pano Já limpo né Você vai pegar O seu pano Ó Colocar Certinho Cadê o lado É aqui mesmo Ó Viu que encaixou Aqui certinho Vai colocando Aos poucos Aqui ó Ó Com a mão Entendeu Pra ver como que vai ficar Previamente Ó Se não tá soltando o pano Vai ajustando Ó Isso Vai ajustando ele Ó Pronto Deu certinho aqui Deu certinho pra cá Se precisar galera Pode usar uns prendedores Ó Pra ele não correr Pro outro lado Ó Colocar aqui ó Só pra ele não correr Pra lá Ó Coloca aí E vai medindo Ó Tá vendo Ainda tá Tá faltando Tem muito pano pra cá E mesmo pra lá Ó Faz isso antes Colocar a cola Ó De boa Tá vendo Quando passar a borda As bordas Tem que passar Pra todos os cantos Vai dar certo Porque depois que passar A cola de contato Ali já era Aí galera Depois que ficou Tudo ajustadinho Eu usei o pregadores Ali Pra segurar Pra ele não correr Aí agora Com a ajuda De um De um pincelzinho Ó Você vai pegar Seu adesivo Sa cola de contato Tá vendo Ó Vai Pregar o primeiro Ó Vai pregar o primeiro Aqui ó Perfeito Como ele tem uma curva Eu não vou mudar a câmera Que eu tô sozinho aqui Mas ele tem uma curva Aqui ó Você pressiona aqui embaixo Levante aqui ó E vamos passar primeiro Pra ele ficar aqui Pra não correr nem pra baixo Nem pra cima Beleza Pegou a cola Ó Ó Ficcionou aqui ó É uma cola boa De ser trabalhada Ó Não tenha dó não galera Pode passar mesmo Tá Pode passar Ela tem um Ela tem um tempo Pra reagir Ó Pode lambrecar bem A parte não vai ser Tixada Ó É fácil Fazendo a primeira porta As demais Vocês conseguem aí galera Pronto Aqui Ela não vai correr Mas nem pra um lado Nem pro outro Agora Pode retirar aqui ó E agora é só colar Os demais locais ó Onde precisa ser colado Aí galera Fazendo essa colagem Não perca tempo Já pega a capa Ó E já joga Por cima Pega os parafusos Aqui logo E já vão Pressionar os parafusos Aqui ó E aí galera Vai Já vai parafusando Pra ele até dar o encaixe Pra ele dar o encaixe E a colagem Já pressionada Aqui ó Agora só Dar uns apertos Cuidados viu Pra quem for usar a máquina Não roçar Eles Eu tô aqui Mas como a minha Parafusadeira Ela tem uns nível Aqui de aperta Eu coloquei no 1 Então ele não dava Tanto aperta assim Porque se roça Esse parafusos Vai ficar afogado Ó Valeu Já tá bom Ó Beleza Tá pronto E agora galera Vou Vou virar Pra mostrar Pra vocês O resultado Olha como é que ficou Do outro lado Tá aí ó A capa Foi eu que escolhi Esta aqui Né Que eu quero colocar O interior do carro Toda pretinha E galera Top 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 Já viram Quem já viu Os outros vídeos Aí Já viram Como ficaram As outras portas Então aqui Não seria diferente Ficou Show de bola Agora É só colocar aqui Os acabamentos Colocar as pecinhas Aqui E depois Ir lá Instalar no carro Eu vou fazer A outra porta Que tá ali E Instalar no carro E encerrar o vídeo Mostrar pra vocês Como ficou o resultado final Porque galera Não compensa Eu gravar Fazendo a segunda porta Que vai ser O mesmo passo Quem viu Esse vídeo Aqui Né Até agora Eu aí Tirando o carro Fazendo a preparação Colocando aqui Consegue fazer Todas as outras Quatro portas Que é tudo a mesma coisa Então Vou dar um pausa Aqui nesse vídeo Vou terminar A segunda porta E vou instalar Lá no carro Que também não tem segredo nenhum Do mesmo jeito Que retirou É só colocar E concluir o vídeo E vamos ver Como vai ficar O meu carrinho Com as quatro portas Personalizadas aqui Beleza Então Um momento Só e a volta Aí galera Terminei As quatro As duas portas De trás Agora vou mostrar Para vocês Como que ficou Essas duas Da frente Eu já tinha feito Mostrado no outro vídeo Foi que eu não mostrei O passo a passo Já mostrei A instalada E agora galera Veja o carro Como que ficou A diferença Esse é A traseira Olha Como que ficou Apenas que não dá Para mostrar Nenhum take Só Todinho Mas dá para perceber Gostei demais Do resultado Galera Ficou top Deixa eu rodar aqui E mostrar As quatro portas Individual Tá aí galera E para completar Eu não filmei não Mas Tinha esse pedaço aqui Que é a coluna da porta Que ficou amarelo Eu acabei E tirei Para igualar aqui E gente Deixa muito Deixa muito like Deixa os comentários Se inscreva no canal Que eu vou Trocar o banco Também Eu vou fazer o banco Então galera Fica aí Atento no vídeo E deixa muito like Like mesmo Para eu poder trocar Aqui ó A parte Os bancos Traseiros E o banco Dianteiro Eu personalizando o carro Então é isso galera O vídeo de hoje Mostrando Espero que tenha gostado Deu personalizando o carro Fazendo a mudança Aqui das portas Então vou ficando Por aqui Nesse vídeo Deixa aquele seu like Muito comentários Para incentivar Eu fazer a troca Também dos bancos Que eu já falei aí E eu espero vocês Então até o próximo vídeo Fui